Fala amante da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Valtarese e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Redmi Note 9S para fazer o teste do jogo Ark. Muitas pessoas me pediram para jogar Ark aí nos celulares que eu estou testando e com o Redmi Note 9S não vai ser um problema. Então vamos aqui em gráficos e vamos ver como é que está, a qualidade está na máxima, está vendo? Está no gráfico épico, que é o máximo que tem aqui. E aí, tem essas outras coisas aqui que está mostrando, eu não sei muito bem como é que funcionam essas outras coisas, mas vamos jogar, é jogar aqui no modo multiplayer, né? Foi nesse manto aqui que eu entrei. Então pronto, estamos já aqui no jogo. Deu uma travadinha aqui no começo, talvez é porque está carregando. Provavelmente isso aqui tem uma pessoa morta aqui, ó. Ele tem um mapa. Olha, galera, faz muito, muito tempo mesmo que eu não jogo isso. Então, peguei uma pedra. Carregando. Olha, tem outro corpo aqui, ó. O que é isso piscando aqui embaixo? Realmente não sei nada Criar Preciso de madeira O que eu estou achando aqui é pedra Meu Deus, tem o dinossaurão ali Meu bicho é fruto, só no conradão Tá, preciso de um... Palha O que é isso? Olha, tem alguém ali Tá travando bastante, né? E o jogo fechou Então talvez Quer dizer que não dá pra rodar no gráfico épico, né? Vamos abrir de novo o jogo e vamos ver se a gente abaixando o gráfico aqui vai continuar Daquele jeito ou vai melhorar Então já abriu aqui, vamos colocar agora no gráfico... Vamos colocar no gráfico alto Vamos separar se vai dar travamento Pegando tudo Pegando tudo que eu não sei O que que as coisas fazem Preciso de madeira Olha O que é isso? Estou sendo atacado Meu Deus, o que é isso? Fui salvo Fui salvo E fechou de novo Então vamos colocar no gráfico Então vamos colocar agora no gráfico intermediário E ver se vai fechar novamente O que que vai acontecer Talvez o celular não tá aguentando rodar o jogo Pode ser isso Jogo aberto novamente Vamos colocar agora no gráfico... Intermediário Então estamos de volta aqui Parece que eu estou um lugar diferente Ou não Tá meio que dando as travadas ainda E fechou de novo E fechou de novo Mesmo no gráfico intermediário Então vamos tentar abrir novamente E jogar no gráfico mais baixo Será que o Note 9S não vai aguentar rodar o ar? Consegui jogar um pouquinho Mas o jogo tá fechando sozinho Vamos colocar no baixo Vamos abaixar essa resolução aqui, né? Agora não tem como o jogo fechar, né? Olha a resolução que tá Tá muito feia a resolução Mas vamos ver se vai travar Se vai dar alguma coisa Vamos ver se o jogo vai ficar mais fluido agora Ó, tem uns bambu aqui, ó E aí bati no dinossauro E fechou Então eu acho que Não dá pra rodar o Ark Eu não sei Se foi uma sorte minha agora Mas como vocês estão vendo aí Eu não tô conseguindo jogar nem 5 minutos Sequenciais do Ark Survival Então a minha conclusão É que o Redmi Note 9S Não aguenta rodar o Ark Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu curtir Se inscreve no canal Ative notificações E comenta aqui embaixo Se você tem uma opinião diferente da minha Com relação ao Redmi Note 9S Rodar o Ark Survival Comenta aí se o seu Note 9S rodou Se você conhece alguém que rodou Se tem um vídeo aí que você viu que rodou Porque aqui no meu não rodou E se você gostou do Note 9S E mesmo assim Independente de você Vai querer comprar ele Compre no link da descrição aqui do vídeo Porque assim você ajuda o canal Onde a tecnologia crescer E trazer mais conteúdo Como esse aqui pra você Então é isso Nos seguintes sociais Tenho de vista até o próximo vídeo Abraços